Música Olha só que vergão que tá nesse capunga Olha só, pensa num vergão E aí, como que a gente faz pra gente retirar esse vergão? Olha, a gente destrava embaixo Cerca o que tá encostando E vem com um pino de nylon, com um pino de madeira E vem espalhando Olha só que vergão, mano Pensa num vergão E aí, como retirar? Primeira coisa é a gente achar uma posição bacana Que você consiga ver ele Perfeito, ó A outra parte é você arrumar um pino de nylon, de celeron De... tem outro, madeira Que você não machuca a lata, ó E aqui a gente vai espalhar a chapa primeiro Vou até o final, ó Certo? E volto de novo, ó Música 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 Fui, voltei, fui de novo, voltei, ó Sempre essa E assim, ó Já vou Disfarçando ele bastante O que que eu vou fazendo com ele? Pra ele abrir, ó Ó Ele precisa abrir Certo? E aí eu vou Uma das coisas que eu preciso saber é Se lá embaixo Eu consigo tirar algum defeito Que eu tiver com o pino Porque se eu conseguir Eu posso acelerar um pouquinho mais Mas se eu não conseguir Eu vou ter que vir bem devagar E não pra mim não errar Nesse caso a gente consegue, certo? A gente pode acelerar um pouco Eu posso pegar o pino de metal Deixa o pino de metal Pra ficar bem por último Bem por último mesmo Porque aí a chapa já tá bem Bem pouquinho, ó O pino de metal ele vai pegar só O restinho Bem, vai pegar só O restinho do restinho E aí a gente vai fazendo A gente vai Fazendo pedacinho Por pedacinho Lembrando Dos pinos, certo? Ó Vou pegar mais um pedaço Vou pegar esse pedacinho aqui, ó Até chegar ele aqui Ah, posso vir de cá pra cá? Posso, mas é muito mais difícil Eu vir de cá pra cá Do que daqui pra cá, ó Ok? Então A gente vai, ó Desse jeito Devagar Até a gente concluir Todo 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 o risco Vai sair todo Igual o outro saiu Vou com o pino bem na manha Certo? Vamos marcar Um pedaço Pra vocês Verem a diferença Olha só A gente vai pegar um pedaço daqui Pra cá Então vamos por aqui, ó Ó Só pro vídeo Não ficar um vídeo longo Ok? Olha só Vamos pegar esse pedaço aí Então aí a gente vem, ó Acha uma posição bacana Que você consegue fazer E vem E vem batendo nela Depois eu vou voltar Depois eu vou voltar de novo Eu venho Devagar Eu não quero retirar ela toda Ó Reparam que eu vim até aqui Certo? Então ela já caiu bastante Tá vendo? Caiu bastante E aí eu vou voltar agora o processo Eu não quero retirar ela toda De uma vez Entendeu? E vou de novo Ó Lembrando que Da onde que tiver Esse amassado meu Eu tenho que analisar Se eu consigo Com a ferramenta embaixo Corrigir alguma coisa Que eu fizer em cima Se eu tiver acesso Beleza Eu posso acelerar o meu processo Mas se eu não tiver acesso Eu tenho que ir bem devagar Porque eu não tenho acesso Pra corrigir nada Certo? No meu caso aqui Eu ainda consigo corrigir Essa parte de cá Ó Ela tá fora de acesso Essa parte aqui Já tá dentro Aqui é a divisa da lata Lá embaixo do capô Entendeu? Ó Nessa hora aqui Ó Eu já pego O pino de metal Que aí já tá bem Mas bem fratinho já O pino de metal Vai lá agora E faz seu serviço Ó Ó E aí agora Eu vou tirar mais um pedaço Da minha fita Ó Vou tirar mais um pedaço Da minha fita E vou acabar de tirar Um amassado E assim vai até Finalizar ele Olha só como que vai sair Da minha fita Obrigado. Obrigado.